1 Coríntios 4,1 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Você já deve ter ouvido nosso pastor Pascoal falar que cada um de nós é um ministro de Cristo na terra. A palavra de Deus nos garante essa verdade, por isso, quando o pastor diz que você mesmo pode ministrar na vida de alguém, acredite, é verdade. Há duas maneiras pelas quais você pode ministrar quando estamos em culto. A primeira delas é realizando a atividade que você veio fazer, com excelência e unção, como aconteceu com Davi em 1 Samuel 16. Por ser um excelente músico e ter dado provas de que o Senhor era com ele, foi chamado para tocar para o rei Saul na esperança de aliviá-lo. E foi exatamente isso que aconteceu. Enquanto Davi tocava, a Bíblia conta que o tormento que estava sobre Saúl se afastava. Eu e você, enquanto atuamos, ministramos libertação sobre a vida dos que nos assistem, mas isso se formos comprometidos com a excelência e com o nosso Deus. A outra maneira de ministrarmos é sendo resposta de Deus para os nossos irmãos, quando necessitam da nossa ajuda. Enquanto estamos no culto, podemos observar que, próximo de nós, pode haver alguém precisando de uma palavra, uma oração, ou quem sabe alguém para escutá-lo. É nessa hora que podemos ser cooperadores de Cristo, sendo despenseiros da sua graça, suprindo o próximo com a atenção que ele precisa. Talvez você pense que, pelo fato de estar ocupado, não deve sair do seu posto para ministrar dessa maneira a alguém. Mas eu estou aqui para lhe garantir que você é livre para ser usado por Deus, da maneira que Ele lhe pedir durante os nossos cultos. Para nós, é muito mais importante você obedecer a Deus sendo um dispenseiro dele, do que um cumpridor de tarefas. Lembre-se, sua tarefa no culto é importante, mas mais importante é você juntar seu grande exército de Deus, que guerreia espiritualmente enquanto ele acontece. E para isso, adore, ministre, interceda. Tchau, tchau.